Quando você me abraça Não, não é preciso pedir nada Você tem tudo que eu possa precisar Que dom é esse de me acalmar? Que amor é esse que me faz suspirar? Não sei como explicar Você tem o poder de me completar Quando você me abraça tudo fica bem O mundo todo para, não vejo mais ninguém Não há mais saudade, não tem solidão Apenas o amor queimando o coração Quando você me abraça tudo fica bem O mundo todo para, não vejo mais ninguém Basta um olhar, um toque de suas mãos Não há mais saudade, não tem solidão Tudo fica bem quando você me abraça Que dom é esse de me acalmar? Que amor é esse que me faz suspirar? Não sei como explicar Você tem o poder de me completar Quando você me abraça tudo fica bem O mundo todo para, não vejo mais ninguém Não há mais saudade, não tem solidão Apenas o amor queimando o coração Quando você me abraça tudo fica bem O mundo todo para, não vejo mais ninguém Basta um olhar, não vejo mais ninguém Basta um olhar, um toque de suas mãos Não há mais saudade, não tem solidão Tudo fica bem quando você me abraça Tudo fica bem quando você me abraça